Olá, galera! Como é que vocês estão aí? Espero que estejam bem. Hoje nós estamos aqui dando início a mais uma etapa da educação, que é essa educação remota, onde mesmo com a questão do isolamento, nós estamos querendo chegar até você, aluno. Certo, pessoal? E hoje, aqui para o nosso segundo ano, nós temos aqui a continuação das nossas aulas presenciais. Lá nós vimos aqui a questão das soluções. E o que é uma solução? A solução nada mais é do que a união de duas ou mais substâncias. A união de duas ou mais substâncias, ela forma essa mistura, que nesse caso, para ser uma solução, nós temos que ter uma mistura homogênea. Então, para a aula de hoje, nós temos aqui um título, um subtítulo, que são as unidades de concentração de uma solução. Certo, pessoal? Então, primeiramente aqui, vamos falar a respeito destas concentrações. Então, na verdade, o que vem a ser a concentração? Olha aí, galera! Como definição, nós temos aqui que a concentração vai ser o quê? A relação que existe entre a quantidade de soluto, que é aquilo que vai ser dissolvido, certo? A quantidade de solvente, que é aquilo que vai dissolver, e a nossa solução, que é justamente a união do soluto com o solvente, certo? Então, pessoal, estas concentrações, elas podem ser expressas por diferentes grandezas. Como assim, Gustavo? Como a massa, volume, quantidade de matéria. Então, tudo isso daqui são grandezas químicas que vão estar relacionadas com essas concentrações, certo? Bom, então, galera, para a gente começar aqui também uma ideia, que a gente sempre faz também com vocês, é a seguinte. Olha, quando nós estivermos falando de solução, nós temos aqui alguns índices. Então, nós temos aqui o índice 1. Esse índice 1 vai estar relacionado com o soluto, certo? Como assim? Dentro de uma expressão química, se você tiver massa do soluto, automaticamente nós vamos chamar de M1. Então, esse índice 1 aqui embaixo, né? Nesse nosso material, nesse nosso livro de dados, que a gente usa aí em sala de aula. Então, esse 1 aqui embaixo representa o meu soluto, certo? Quando você tiver o índice 2, esse índice 2 está relacionado com o solvente, certo? E nesse caso aqui, por exemplo, se nós quisermos, ó, massa do solvente. Então, nós vamos colocar o quê? M2, certo? M e o 2 aqui embaixo. E algumas dessas grandezas vão aparecer sem índice. Quando isso acontecer, quando nós não tivermos índices aí na questão, Então, galera, sem índice, a solução, né, vai ser, está relacionado com a solução. Como eu falei aqui a vocês anteriormente, a solução é a união do soluto com o solvente. Então, por exemplo, massa da solução, então é somente o quê? O M. Entendeu? Para ficar entendido aí, índice 1 relaciona-se ao soluto, então massa do soluto é M1. Índice 2 relacionado ao solvente, então, por exemplo, aqui, massa do solvente é M2. Sem índice, está relacionado à massa da solução, que esteja aqui, por exemplo, ó, massa da solução, somente o M, sem nenhum índice. Ok, galera? Certo? Então, dentro das concentrações, né, que a gente já viu o que é uma concentração, é a relação da quantidade do soluto e o solvente na solução. Dentro das principais concentrações que nós vamos ter, certo? Vamos chamar aqui, vamos ter atenção das principais, que são elas. Porcentagem em massa, que também podemos chamar de título. Essa aqui a gente geralmente é utilizado muito aí em produtos para definir a pureza, a quantidade de soluto presente em uma solução, né? Concentração em grama por litro, que também pode ser chamada de concentração comum. Então, essa aqui também é uma concentração que nós vamos estudar aqui nesta aula de hoje, né? E a concentração em mol por litro, que também pode ser chamada de molaridade. Essas três aqui, né, são as principais concentrações que nós vamos destacar nesta aula, certo, galerinha? E além dessas três concentrações, nós também vamos falar a respeito da diluição, né? Que é outro fator muito importante aí que nós temos dentro da concentração. O fator diluir, que é você simplesmente o quê? Baixar a concentração de um elemento, certo? Então, essas daqui são as principais concentrações que nós vamos ver a partir de agora, certo? Começando primeiro, galera, com a porcentagem em massa. Essa porcentagem em massa, que nós também podemos chamar de título. E aqui está a nossa representaçãozinha, né? Título em massa, que é um tipo, um dois de cabeça para baixo, com esse Mzinho aqui. Ok, galera? Esse título, ele é muito comum ser utilizado nas produtos de limpeza. Por exemplo, álcool 70, né? Então, isso aqui é um título. 70 quer dizer o quê? Que 70% vai ser de álcool, né? E 30% de água, né? E assim vai, certo? Então, é justamente essa porcentagem, álcool 70, álcool 96, né? Então, isso daí são grandezas que estão relacionadas com o título, certo? Que é a porcentagem que tanto pode ser em massa, como também porcentagem em volume. Aqui nós, nessa aula de hoje, vamos abranger aqui a massa, tá? Então, o que vem a ser essa porcentagem em massa? É a razão estabelecida entre certa quantidade de soluto, então veja agora que aqui, ó, aqui a gente já colocou o símbolozinho que a gente falou agora há pouco, ó, relacionado com a massa, M, do soluto, ou então M1. E a solução, que no caso vai ser somente o M, com as mesmas grandezas e unidades físicas. Então, galera, quando eu digo aqui a vocês que tem que ter as mesmas grandezas de unidade física, é aquela questão, se a massa do soluto estiver em grama, a massa da solução também tem que estar em grama, certo? Por quê? Porque no final o título, ele é uma grandeza adimensional, ele não tem unidade. Então, por isso que você pode multiplicar por 100, daí você pode encontrar a porcentagem, mas o título em si, ele não tem unidade, certo? Então, como é que nós vamos calcular isso daí? Olha só, aqui nós temos o título, né? Título em massa. M1, que é a massa do soluto, dividido por M, que é a massa da solução. Galera, em algumas questõezinhas, essa massa da solução não é dada, né? Então, o que é que acontece? A massa da solução é a mesma coisa da massa do soluto, mas a massa do solvente, certo? Então, algumas questões não dá lá para vocês a massa da solução. Se isso acontecer, então você já vai sabendo que a massa da solução, certo? É o M1 mais o M2, certo, pessoal? Aí, em cima desse título, para indicar a porcentagem de soluto na solução, basta nós pegarmos o título, que eu acabei de calcular aqui, ó, dividindo a massa do soluto pela massa da solução, e multiplicar por 100. Então, quando isso acontecer, automaticamente você já terá aí a porcentagem massa, certo? Vamos ver aqui um exemplozinho disso. Está aqui, ó, exemplo número 1. Calcule, a pergunta aqui é a vocês, ó, calcule o título e a porcentagem massa de uma solução feita a partir da dissolução do nosso, de 68 gramas de glicerina. Então, pessoal, esses 68 gramas aí para a gente será o nosso M1, certo? Que no caso aqui é o nosso soluto. A glicerina tem em forma molecular C3H8O, né, ou seja, 3 carbonos, 8 hidrogênios e 3 oxigênios, em 180 gramas de água. Neste caso aqui, galerinha, a nossa água será para a gente o M2 da questão, certo? Então, é aquela coisa que eu falei a vocês. Se nós temos o M1 que vale 68, temos o M2 que vale 160. Então, quando eu somar o 68, que é a massa do M1, mais 160, que é a massa do M2, eu automaticamente encontrarei a massa da solução, que é 228. Então, depois que eu vi isso daqui, aí o que é que acontece agora? A gente olha para cá, né, para resolvermos o problema. O título, né, da massa será igual à massa do soluto, que é o M1, sobre a massa da solução, que é o M. Então, o nosso M1, pessoal, foi dado aqui no problema, ó, 68, dividido pela massa da solução, que foi o somatório aqui das duas massas, que deu 228. Então, na calculadora, quando você dividir aí, ó, 68 dividido por 228, você vai achar aproximadamente 0,29. Cristóvão, qual será aqui a unidade? Galera, foi o que eu acabei de dizer aqui a vocês, ó. Como aqui as massas estão em gramas, essas massas serão canceladas, né, e esse título será uma grandeza adimensional, ok? Mas, como na questão a gente está pedindo também para que nós calculemos aqui a porcentagem em massa, então, basta você pegar aqui o titulozinho, ó, 0,29, multiplicar por 100, que você vai encontrar a pureza, que no caso aqui será de 29%. Então, pessoal, o que quer dizer para a gente qual o significado importante que esse título vai dar para a gente? Então, se você tem 29%, então quer dizer que a cada 100 ml, né, a cada 100 ml desta solução, 29 ml será de glicerina, certo? E o restante aí, que no caso vai ser quanto? 71 ml, né, será de água. Ok, pessoal? Então, esse é o principal significado que nós temos dentro da pureza, ok? Facinho, facinho, então, vamos aqui para outro, né? Vamos para o segundo exemplo. Ó, segundo exemplo que ele diz aqui para a gente, vamos lá ver que é um classinho mais diferente aqui, depois nas questões aqui na nossa sala virtual, vocês vão ter aí umas atividades também para fazerem, né, depois de assistir a aula, é claro, certo? Aqui nós temos o seguinte, ó, pergunta, qual a massa de água, então a gente já pode colocar aqui, ó, a massa de água será o nosso M2, que ele está querendo saber nessa questão, qual é a massa de água existente em 800 gramas de solução, certo? Dissolução, então aqui, nesse caso, nós teremos a massa da solução, é o M, aquosa de brometo de cálcio, então KBrO3 é o nosso soluto, certo? com o título, né, igual a 0,3, certo, pessoal? Bom, galera, aqui faltou uma coisinha aqui, certo? 0,3, aqui no caso, esse título era para ser 0,3, né, mas é isso mesmo, vamos lá. Então aqui no caso é o seguinte, o que nós vamos fazer? esse 0,3, certo? Quando você multiplicar por 100, isso aqui vai dar igual a 30 gramas, então o que é que a gente vai fazer com essa questão? Você pode observar aqui embaixo, na nossa regra de 3, ó, quando nós tínhamos 30 gramas, 30 gramas de KBrO3, isso daqui é que valeria a 100 gramas de solução, então, esse 30 aqui, que é justamente o valor que é dado para a gente aqui nesse título, né, 0,3, que quando eu multipliquei por 100 para transformar em porcentagem, tá, nós tivemos 30, então, 30 gramas de brometo de potássio, em 100 gramas de solução. Então, a pergunta agora para a gente é a seguinte, se eu tiver 800 gramas de solução, o cristal grano fez esses 800 gramas, saiu daqui, ó, massa da solução. Então, se eu tiver 800 gramas de solução, qual será a quantidade da massa do soluto presente, tá, então, é justamente aqui, ó, onde nós vamos ter a nossa interrogação, é o X. Agora, pessoal, lembre-se que esse X aqui, vai ser para a gente a massa do soluto, aí você faz a multiplicação invertida, ó, 100 vezes X, que vai dar 100X, 30 vezes 800, que dá aqui embaixo, 2400, né, então, o X sozinho, ó, 2 e 400, que é a multiplicação de 30 por 800, dividido por 100. Então, galera, quando nós fizemos aqui essa divisão, encontramos um valor de 240 gramas de KBrO3. Então, isso vai ser para a gente a massa de quê? A massa do soluto, certo? Agora, lá em cima na pergunta, que ele fez aqui para vocês, foi com relação à massa de água. Então, como é que nós vamos calcular a massa da água, que é o M2? Simples. Pego a massa da solução, tá aqui, ó, 800 gramas, e vou diminuir pela massa do soluto, que é essa daqui, né, porque quando você pegar a massa total, que é 800, menos a massa só do soluto, que é 240, você terá a resposta final, que seria o quê? 560 gramas de água. Então, nesse caso, uma solução, né, com a massa de 800 gramas de solução, a 0,3%, 560 gramas será de água. Ok, pessoal? Beleza? Então, isso daí para a gente, é justamente, a nossa primeira parte, que é a questão, da porcentagem de título, certo? Continuando aqui com as nossas questõezinhas, agora aqui nós temos a, concentração comum. Então, qual a principal definição, que vocês têm para a concentração comum? está aqui, ó, indica a massa do soluto, repare que mais uma vez aqui apareceu o nosso M1, presente em cada unidade de volume de solução, tá? Então, quando a gente pega isso daqui, e faz a parte matemática dela, se transforma nisso daqui. Então, a concentração comum, será nada mais do que, a massa do soluto, é o M1, dividido pelo volume da solução. Ok, galera? Está aqui, ó, M1 massa em gramas do soluto, V, volume da solução. Então, a concentração comum, é só apenas isso, tá? Então, vamos ver aqui, um exemplozinho, para a gente fixar essa história, né? Pois bem, aqui nós temos o seguinte, uma solução foi preparada dissolvendo 4,0 grama de cloreto de sódio, que é o NaCl. Opa, já apareceu para a gente aqui um dado, 4 gramas, então isso aqui vai ser para a gente o M1, né? Massa do soluto, 4 gramas. em 2 litros de água, vai dizer, ó, considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, então aqui nós, opa, aqui nós vamos ter agora, o que? o volume da solução, 2 litros. A pergunta é, para vocês, qual a concentração da solução final? Então, galerinha, voltando aqui a nossa questão anterior, né? Vocês viram aqui, novamente, ó, que a concentração comum será o quê? Massa do soluto, dividido pelo volume da solução. Então, a massa será 4, que é essa massa aqui, ó, dividido pelo volume, que é 2, então 4 dividido por 2, acho que temos aqui, 2 gramas por litro, tá? O que é que isso quer dizer para a gente? Olha só, pessoal, nessa historiezinha, que está dizendo aqui para vocês, que em 1 litro de solução, certo? Nós vamos ter 2 gramas de cloreto, de sódio, certo? Essa é a principal definição, né? Que nós vamos ter aí dessa história, dessa concentração, tá bom? 1 litro de solução, nós vamos ter exatamente 2 gramas de cloreto de sódio, isso é a concentração comum da substância, ok? Certíssimo? Vamos lá. Outro exemplozinho aqui para a gente fechar, e irmos para as duas últimas. Olha aí, galera. Aqui a gente tem o seguinte, ó, em um rótulo de leite em pó integral, lê-se, nós temos aqui, ó, né, o rótulozinho de um leite em pó, nós temos aqui, coloco leite integral, vamos fazer um leite, vocês sabem muito bem. A composição média que a gente tem é gordura 26%, proteínas 30%, lactose 35%, né, o que mais aqui? O que é que nós temos? Sais minerais 6%, água 3%, lectinha, né, lactinina, não sei o que é aqui, é, 0,2%. Bom, esse é o rótulo do papel, né, do leite. Mas, nesse caso, vamos ver aqui o que é que está perguntando. Olha, a porcentagem em massa, indica-nos a quantidade de gramas de cada componente, em 100 gramas de leite em pó. Então, ó, vamos circulando aqui já alguns dadoszinhos. aqui nós vamos ter o que? 100 gramas, né, puxa pra cá, puxa pra cá, isso, nosso, não sei se vai cobrir aí a minha foto, mas tem a ver não. Vamos lá. Aqui nós temos 100 gramas de leite em pó, né, aí diz, olha, calcule a concentração em massa, em gramas por litro, de proteínas em um copo que tenha 20 ml de leite preparado. Certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, lá na nossa questão, a gente tem que ver aqui duas coisas, ó, um ponto que está bem aqui escrito pra gente. Foram colocadas duas colheres de leite, né? Essas colheres bem cheias apresentam uma massa de 30 gramas. Então, isso daqui pra gente é justamente o nosso M1, é a massa do soluto. E nesse caso também, pessoal, aqui, ó, nós temos um copo de 200 ml. Então, esse 200 ml será pra gente o nosso volume. Só que como a concentração, ela tem que estar em litros, eu vou pegar esses 200 ml e vou dividir, né, dividir por mil, que no caso vai ficar 0,2 litros, tá bom? Então, com essas informações, a gente calcula primeiro a concentração comum desta solução. Como? Pegando a minha massa das colheres cheias de sopa de leite integral, que dá 30 gramas que está aqui, dividindo pelo volume do copo, que é 200 ml, que eu dividi por mil, que vai dar 0,2. Então, 30 dividido por 0,2, vai dar pra gente o quê? 150 gramas por litro. Certo, pessoal? Só que, ele quer saber de vocês qual é a quantidade aqui de proteínas em um copo de 200 ml. Qual vai ser a concentração das proteínas? Então, nesse pontozinho que nós temos aqui, galera, ó, nesse pontozinho aqui da nossa informação, nós temos que a quantidade de proteínas presente nesse leite integral é de 30%. Então, o que vai acontecer? Quando nós temos aqui, ó, 150 gramas por litro, isso daqui é o que corresponde à concentração total do nosso leite aí, desta solução. Então, esse 150 aqui vai ser igual a 100%. Por quê? Porque o 150 é juntando todos os elementos. Aqui nesse 150 vai estar as gorduras, as proteínas, as lactosas, as minerais, então está todo mundo. Entendeu? Então, por isso que a gente vai dizer que a concentração desse 150 equivale a 100%. Mas, como a proteína sozinha será 30%, então, aqui eu vou colocar o 30%, entendeu? Ó, porcentagem, barra de porcentagem. Com isso, eu vou fazer uma regra de 3 para saber qual será a concentração só da proteína. Então, aqui, 100 vezes X vai dar 100X, não é isso? 150 vezes 30 que vai dar 450. Então, X, vamos ter 4 mil, aliás, 4.500 dividido por 100 que aqui nós vamos obter a resposta final. 45 gramas por litro. Então, nesse caso, esses 200 ml, depois que eu coloquei 30 gramas do leite, né, a quantidade de proteínas, a concentração dela aí na solução, só das proteínas será de 45 gramas por litro. Então, pessoal, isso aqui são alguns probleminhas, né, que a gente pode resolver também usando aí as concentrações comuns, tá certo? Vamos lá para frente que atrás vem, gente, tem mais dois conteúdos para a gente fechar, né? Muito bem. Aqui, galera, nós vamos ter agora a concentração e quantidade de matéria por volume ou simplesmente nós podemos chamar isso daqui de molaridade, certo? Então, em outras palavras, o que vem a ser essa molaridade, tá aqui, é a relação entre a quantidade de matéria do soluto, que é o N1, e o volume da solução, que é o V, certo? Então, quando eu pego isso daqui e jogo na matemática linda, você tem que ir, só, o símbolozinho da concentração, esses dois colchetezinhos, né, N1, que é o número de mols do soluto, dividido pelo volume da solução. Pessoal, algumas situações, algumas vezes, vocês não têm esse número de mols, às vezes é dado em gramas, então o que é que acontece? Acontece justamente isso daqui, certo? Nós não temos, às vezes, nós não temos o número de mols, então simplesmente nós fazemos o que? Esse número de mols, nada mais é do que a massa em grama, vou até colocar aqui para você não esquecer, isso aqui é a massa em grama do soluto, certo? Massa em gramas do soluto, ok, galera? E isso daqui, que vai estar aqui na parte de baixo, esse M maiúsculo, algumas pessoas devem ter até esquecido disso aqui, mas não pode esquecer, é a massa molar, que é dado em grama por mol, ou seja, aquela massa que nós vamos somar das moléculas, que eu vou mostrar depois do nosso exemplo, então o que acontece, pessoal? Olha, se eu pegar essa expressãozinha matemática, onde o M1, que é o número de mols, vai ser massa em grama do soluto por massa molecular do soluto, e jogar nessa formulazinha aqui, o resultado que nós vamos ter será esse, a concentração será massa em grama do soluto sobre a massa molecular do soluto vezes o volume da solução, certo? Então, ou seja, aqui, automaticamente, nós podemos ter duas equações matemáticas, né, para resolvermos aí esse problema, certo, pessoal? Vai dependendo do que você tem aí no problemazinho, ok? Então, feito isso, tendo essa fórmula, tendo essa, vamos resolver aqui esse exemplozinho, olha só, vamos lá, pergunta, calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo 18 gramas de glicose, opa, 18 gramas de glicose, isso aqui para mim, vou até colocar aqui menorzinho, ó, isso aqui para mim será o nosso M1, tá? Ficou pequenininho, mas dá para ver, é o M1, massa em grama do soluto, em água suficiente para produzir um litro da solução, a massa molar desse elemento, que no caso aqui é a glicose, será de 180 gramas por mol, essa questãozinha está bacana porque já deu a vocês aí a nossa massa molecular, então nesse caso pessoal, esse 180 será para a gente o nosso M maiúsculo 1 e um litro será para a gente o volume da solução, certo? Então se nós pegarmos todos esses dados aqui e jogar na nossa fórmula, nós vamos ter o que? A fórmulazinha aqui, ó, fórmulazinha aberta, concentração, massa do soluto sobre a massa molecular do soluto vezes o volume da solução, a massa em grama do soluto, 18, está aqui em cima, 18 gramas, sobre massa molecular do soluto, 180, que é a massa molecular, vezes o volume que vai ser 1, então aqui, 18, lá em cima repete, né, 180 vezes 1 vai dar 180, dividindo 18 por 180, nós teremos aqui a resposta final para esse elemento, né, isso é a concentração molar, veja que tem uma diferençazinha, justamente aqui, ó, lá na outra, que é a concentração comum, você tem o que? Grama por litros, aqui que é a concentração molar, eu tenho mol por mol por litro, facinho, facinho, tendo as fórmulazinhas, fica bacana, não é? Muito bem, vamos ver aqui esta outra agora, ó, essa daqui, no preparo de uma solução aquosa, foi usado 0,4 gramas de cloreto de sódio, então mais uma vez aqui apareceu, esse M1, esse 0,1, vai ser para a gente o nosso M1, que é a massa do soluto, sabendo que a concentração que a concentração da solução resultante é 0,05 mol por litro, opa, isso aqui pessoal, outra informação, isso aqui para a gente será a nossa concentração molar, tá, esse bichinho está aqui, esse 0,05 que é a concentração molar, que é isso, tá, ele pede aqui, nessa questão, ele está pedindo para vocês determinarem o volume final da solução, galera, a questão da fórmula vai ser qual? A fórmula é a mesma, só que quando eu fizer uma modificaçãozinha aí, já que ele quer o volume, a gente faz a simples pressão, né, como aqui ficou uma proporção, esse volume vem para cá e essa concentração vem para cá, ele troca de canto, então na modificação aqui da fórmula, eu vou ter isso daqui, ó, massa em grama por massa molecular vezes a concentração, certo, galera? Mas, se uma das coisas que nós vamos ter que fazer, já que ele quer o volume, né, vou colocar aqui para não esquecer, ele quer o volume da questão, certo? Então, nós vamos ter que calcular o nosso M maiúsculo, que é justamente a massa molar do composto, então, pessoal, como é que eu faço isso? Simples, galera, eu vou pegar o, vou pegar aqui o composto, que é esse bichinho, NaCl, que é o cloreto de sódio, e aqui nós vamos observar a massa atômica de cada elemento, isso aqui é dado nas questões, né, não tem problema, não precisa decorar isso, por exemplo, se eu tenho um Na, o Na vale quanto? 23, vai ficar aqui, 23 mais, eu tenho um cloro, que o cloro vale quanto? 35,5 que está aqui, então, se eu somar, 35,5 mais 23, vamos ter como resposta final, 58,5 grama por mol, então, isso é a massa molar, ok? Então, agora, vamos pegar os dados que estão aqui já, tudo grifado, que eu grifei na nossa leitura, isso é importante, né, você tira os dados ou vai grifando, né, na própria pergunta mesmo, principalmente para o Enem, o volume é igual a quem? Massa em grama do soluto, está aqui em cima, 0,4, coloquei aqui, dividido por, pela massa molar do soluto, que eu encontrei aqui agora, 58,5, está aqui, vezes o, a concentração, né, que é a concentração agora, porque o volume está aqui, que é o que eu estou querendo saber, a concentração que é 0,05, então, aqui em cima, repito, 0,49, multiplico, 58,5 vezes 0,05, que dá isso daqui, 2,925, né, e quando eu fizer a divisão, vai dar para a gente um valor aproximado, dá aproximadamente, 0,136 litros, né, aproximado aí, que nesse caso, pessoal, se você quisesse até, pegar isso daqui, transformar para ml, né, é só pegar e multiplicar por mil, também, como se fosse uma questão de múltipla escolha, né, se tivesse lá, não tivesse em litro, tivesse em ml, era só pegar 0,136, multiplicar por mil, que daria, nesse caso aqui, o que? 136 ml, certo? Então, aqui, pessoal, veja que com essa formulazinha, de molaridade, nós podemos encontrar qualquer uma das grandezas, agora é claro, que para encontrar uma, sempre nós vamos ter que ter as demais, ok? Entendido aí? Aí, para finalizarmos a aula, sobre as concentrações, né, aqui nós temos, a diluição de uma solução, primeira coisa, primeira pergunta que se faz, o que é uma diluição? Olha aí, pessoal, a resposta está na cara, diluição de uma solução, adição de água, a água que é o nosso solvente, né, em uma solução, então nesse caso, você vai ter uma soluçãozinha lá, é aquela história, a gente pega aquele suco, né, que compra aí nas bodegas, aí você, de caju, de maracujá, de uva, né, então você pega aquele sucozinho, que vem daquelas garrafinhas concentradas, bota um pouquinho de água, aí você vai ter um que? Um suco diluído, então, a diluição, consta apenas isso, adição de água, que é o solvente, em uma solução, então, pessoal, a principal característica da diluição vai ser isso daqui, ó, com a adição de água, né, o volume da solução aumenta, ou seja, se você jogar água, o volume vai aumentar, né, porém, a quanto, porém, a concentração vai diminuir, né, é aquela questão, a gente tem um pouquinho de café, se eu colocar água dentro, vai aumentar o volume do café, mas vai ficar fraco, é o que está dizendo aí, nesse anunciado, né, com a adição de água, o volume da solução aumenta, e a concentração diminui, porém, 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 não esqueça aqui, o porém, a quantidade de massa do soluto, permanece a mesma, ou seja, pessoal, aqui no caso, ó, a massa do soluto, não será alterada, entendeu, então, isso é, a principal definição, que a gente tem para diluição, adicionou água, o volume da solução aumenta, a concentração diminui, mas a massa do soluto, né, não tem alterações, pensando nisso daí, como a massa do soluto, permanece a mesma, então, pessoal, a gente tem aqui, esse, pequeno, anunciado, para nós entendermos, como é feito, como é que chegou a fórmula, final aí, da diluição, ó, aqui nós temos, uma solução concentrada, aí se eu perguntar, pessoal, qual é a concentração comum, da solução, aqui está a concentração comum, massa do soluto, sobre o volume da solução, e isso de quem, Cristóvão, da solução, concentrada, certo, aí agora, colocou a água, e aqui nós vamos ter uma solução, o que? Diluída, qual é a concentração, da solução diluída? A fórmula é a mesma, né, opa, a fórmula pessoal, é a mesma, né, ó, concentração, vai ser quem? Massa do soluto, eu coloquei esses asteriscos aqui, para ficar, diferente do outro, né, então vai ser a concentração, aqui, da solução diluída, é igual a, massa do soluto, dividido pelo volume, entendeu? só que, como eu falei aqui a vocês aqui, uma, está aqui pronto, aqui vai ser o caso, ó, a concentração, para a solução diluída, só pessoal, que aqui na parte de cima, eu falei a vocês, que a massa do soluto, permanece o que? A mesma, então, M1 daqui, ó, esse M1, da solução concentrada, vai ser igual, ao M1, da solução diluída, mas, quem é, o M1, da solução concentrada? Vai ser justamente isso, é a concentração, vezes o volume, que é o que está aqui, está vendo? Aqui embaixo, quem é, para mim, a massa, da solução diluída? está aqui a definição, é a concentração diluída, vezes o volume, depois da diluição, né, que está aqui, então pessoal, quando a gente, iguala, a massa, antes, da diluição, e após a diluição, nós, chegaremos, a essa, formulazinha, que é a forma que vocês vão usar, para fazer os cálculos de diluição, entendeu? Então, por isso que, aqui, quem é que apareceu, nesse cálculo, vai ser justamente, aquilo que vai sofrer alterações, que é a concentração, e o volume, lembra que eu falei agora há pouco, na diluição, o volume faz o que? O volume, aumenta, né, o volume, aumenta, e a concentração, faz o que? Diminui, certo? Pois bem, então, pegando essa formazinha aqui, vamos resolver, os nossos dois últimos exemplos, aqui, da aula de hoje, né? Então, aqui, pessoal, a gente tem o seguinte, ó, vamos lá, exemplo número 1, ao adicionar, uma quantia de, 25 ml, de água, diretamente em, ou melhor, 75 ml de água, diretamente em, 25 ml, de uma solução, 0,20 ml, pessoal, esse ml, é a mesma coisa que mol por litro, certo? De cloreto de sódio, determine a concentração molar da solução final. Vamos pensar no que aconteceu aqui, antes de ver, nem isso para aqui, né, vamos ver depois. Olha, nós tínhamos, um volume inicial, que eu vou chamar de VI, certo? de 25 ml. Diz para a gente, que essa solução, ela tinha uma concentração inicial, que eu vou chamar de CI, de 0,2, né, mol por litro, certo? Então, está aqui, ó, minha formulazinha, que eu mostrei aqui a vocês agora há pouco, né, vou colocar aí, só esse I e esse F, para diferenciar, né, mas é a mesma coisa, ok? O que ele está dizendo aqui, acho que só, eu tinha essa solução com a concentração inicial, com esse volume inicial, então, o que aconteceu? Eu peguei dentro desse volume aqui, né, 25 ml, e adicionei os 75 ml, então, se já tinha 25, e agora foi colocado 75, qual vai ser o volume final? Vai ser o 100, né, esse 100 aqui, galerinha, é justamente para a gente, o que? O somatório, vou até colocar aqui, porque vocês depois, se eu estiver estudando com mais calma, tal, vão botando pausa no vídeo, e vão lembrando, né, esse 100 foi o somatório dos 75 ml de água, mais os 25 ml de solução que nós temos, então, a pergunta é, qual será a concentração final? Então, aqui vai estar, concentração inicial, 0,2, vezes, volume inicial, 25, igual a concentração final, não sei quem é, é que eu estou querendo calcular, vezes o volume final, que é o 100 ml, certo? Aqui, pessoal, multipliquei, ó, 0,2 vezes 25, vai dar 5, CF vezes 100, 100 CF, então, o CF sozinho, que é a concentração final, nós vamos ter um 5, e lembre-se, quem está com a incógnita, é que passa dividindo, então, esse 100 que está aqui, passa para cá, né, então, 5 dividido por 100, vai dar 0,05 mol por litro, então, essa é a concentração final, desta solução, entendeu? eu vejo que, a equação, ela torna muito mais fácil a questão, porém, nós temos que ter os entendimentos, né, já aconteceu, já de provas, o aluno chegar e colocar o 25 ml, como sendo o volume final, aonde não é, o volume final, foi o que? O somatório, que aqui é só a água, né, mais o volume inicial, ok? E para fecharmos aqui, a aula de hoje, nós temos nosso último exemplozinho aqui, né, que pergunta para a gente o seguinte, qual será o volume de água, então, primeira pergunta que quer aqui, volume de H2O, aqui ficou errado, aqui tem esse negócio aqui, H2O, isso, então, a pergunta que se faz é essa, qual será o volume de água, que deve ser acrescentado a 300 ml, de uma solução 1,5 mol por litro, de ácido clorico, que é o HCl, para torná-la 0,3 mol por litro, vamos riscar agora, qual o volume de água, que deve ser acrescentado a 300 ml, então, isso aí está no presente, será para a gente o volume inicial, de uma solução 1,5 mol por litro, então, isso vai ser para a gente, a concentração inicial, tá, para torná-la, esta solução que estava a 1,5, ele quer tornar, deixar apenas 0,3, então, essa vai ser a nossa concentração final, ok, galerinha, então, vamos fazer aqui, o nosso cálculozinho, mais uma vez, vamos utilizar aqui, a fórmula de concentração, né, estou colocando o C, mas pode ser um M, não faz como tanto, vamos pegar esse detalhe, deixa, né, concentração inicial, está aqui, 1,5 mol por litro, é no presente, vezes, volume inicial, 300 ml, igual, concentração final, 0,3, tá, aqui, ó, está vendo que eu já marquei, anterior, vezes o VF, eu não sei quem é, então, pessoal, primeiro aqui, vamos calcular o VF, como é que eu faço isso? 1,5 vezes 300, 450, igual, 0,3 VF, né, que está aqui, então, VF sozinho, que é o volume final, nada mais é do que, os 450, dividido por 0,3, lembre-se, aqui eu não coloquei mais, é 450, dividido por 0,3, quem divide, é quem está com a incógnita, então, na divisão, nós encontramos que o volume final foi quanto? 1.500 ml, né, Gustavo, mas, foi uma questão de marcar, não ter esse valor, bom, pessoal, por quê? Porque lá na questão, ele quer o volume de água, né, o volume de água, que foi acrescentada, então, para saber o volume de água, que foi acrescentado, eu vou pegar o volume final, que eu calculei agora, os 1.500 ml, e vou diminuir dos 300 ml, que é o volume inicial, então, quando eu fiz essa pequena subtração, aliás, né, que divisão, subtração, quando eu fiz essa subtração, 1.500 menos 300, eu encontrei aqui, os 1.200 ml, tá, que é o volume do H2O, ou seja, o volume de água adicionada, a essa solução, então, pessoal, a diluição, é justamente isso, é você, acrescentar água, então, o que tem que lembrar aqui, né, é que na diluição, o que acontece? A concentração diminui, e o volume aumenta, né, ok, então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula de hoje, né, relacionando aí, temas, é, voltados para as concentrações das soluções, eu peço a vocês aí, que inscrevam aí, no meu canal, né, porque a partir de agora, sempre, a gente vai estar também, utilizando ele, mesmo nas aulas presenciais, né, eu digo até ao aluno, se temos no canal, quando for no final do ano, aí, vamos comentar, antes da prova final, vamos comentar, algumas questões da prova final, é brincadeira, né, mas, é uma fonte que nós vamos utilizar, a partir de agora aí, para enriquecer, cada vez mais, as nossas aulas, beleza, então, vai lá, faz a descrição do meu canal, deixa o joinha, certo, e valeu, obrigado, e em breve, estaremos com a nossa próxima aula, e também com as atividades, certo, e aí,